Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui gravar um vídeo rapidinho, eu tô tentando, não sei o que tá acontecendo aqui com o iPhone, que na verdade hoje eu tô fazendo um teste e eu vim gravar aqui sobre os brincos, os meus brincos da Boutique de Criolo. Eu vi aqui no canal da Débora Ninja, ela gravou um vídeo de todos os brincos que ela tem e eu resolvi fazer isso só que mostrando todos os brincos da Boutique de Criolo, tá? Bom, de todos os brincos que eu tenho de lá, esse aqui é o meu preferido, eu só tenho um agora porque eu acabei perdendo, tô muito triste, mas esse aqui é o meu preferido porque além dele ter sido o primeiro brinco que eu ganhei da Boutique de Criolo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Eles têm loja virtual, também tem loja física aqui no centro de São Paulo, bem próximo ao metrô São Bento, assim, saiu do metrô praticamente e você já tá dentro da loja deles. Então eu tenho todo um relacionamento de amor com esse brinco aqui, mas mesmo tendo só um eu continuo usando porque eu faço um falso moicano, jogo o cabelo pro lado e fica esse brincão aqui. Então eu gosto bastante, não sei se eu vou conseguir colocar todos, tá? Aí esse daqui é o último que eu comprei e ele tem os animais, tem animais e símbolos da África, deixa eu ver se dá pra vocês verem, meio legalzinho, eu gosto bastante, vou tentar colocar, tá gente? Não vou conseguir colocar todos, eu gosto muito desse brinco, acho que é porque ele meio que me lembra o outro ali que eu acabei perdendo. E eu gosto desses tons, esses tons primários, assim, que você aprende no jardim, anarelo, verde e azul, eu acho que fica muito bonito como na pele negra. Depois, eu tenho esse aqui, que é, eu tenho dois, na verdade deles, ó, mas eu acabo usando um só, eu não vou pôr esse, tá? Eu acho que esse aqui fica legal, você usar só de um lado, um só e usar um pequenininho ou não usar nada. Ele é a África, é bapho esse brinco, ó, ele é de madeira e ele tem essas linhas em voltas e é super leve, não pesa nada, tá? Esse aqui é o meu, também um dos favoritos, opa, caiu, é um dos favoritos, eu coloquei esses dias, uma menina perguntou pra mim o que significava, porque ela falou, ah, é um pente-garfo, daí eu falei, não, não é só um pente-garfo, e ela me perguntou, eu coloquei lá no Instagram o significado, então tem simbologia, viu, meninas, pra quem não sabe, eu vou deixar, ó, acho que aqui embaixo também, eu gosto muito desse brinco. E aí nessa vibe de pentinhos, eu tenho esse daqui, ó, que é bem grandão e é bapho também. Todos os brincos da Boutique, eles são bem levinhos, gente, não pesam nada, é, eu não posso usar qualquer tipo de bijuteria, porque senão me dá alergia. E esse daqui eu posso usar direto, porque eles não causam nada, não me dão alergia. Assim, é um produto de qualidade, são brincos de valores bem acessíveis e empoderam qualquer mulher, né, principalmente mulher negra. Olha, ó, esse daqui eu gosto muito, muito, nessa vibe de pentinhos, eu vou mostrar, eu tenho esse daqui, ó, que é um azulzinho menor. Vou só colocar aqui pra vocês verem como é que fica, tá? Gente, desculpa, é que eu tô olhando aqui no espelho, porque eu sou meio alesada, eu não consigo pôr sem ter um espelho pra eu ver. Então, ó, esse daqui, só menorzinho, tá vendo? Se você quer um mais discretinho, mas com esse formato, mesmo que você não queira, acaba chamando atenção. Tem esse daqui, que aí também é de pentinho, mas ele é de madeira, tá vendo? Ele é meio rosinha, pintado. Depois, é, eu tenho uns maiores e uns menores. Aí, na parte de África, é o continente africano aqui. Teve gente que perguntou pra mim se era o mapa do Brasil. Eu disse, não, não é. Então, tem esse daqui, que ele já é grandão, tem coraçãozinho no meio. Bafo também. Então, ele é, não sei se dá pra ver, ele é meio prateado, ó. Ó. É bem legal de tá usando. Hum, amo. Eu tenho esse aqui, que é espelhado, ó. Também é o continente africano. Eu tô colocando o ao contrário. Esse aqui, apesar dele ser bem pequenininho, como os outros, ele chama bastante atenção. Porque, dependendo, ó, ele cria tipo um reflexo, tá vendo? Então, a pessoa, ele é simples, lindo, divino, ó. Eu gosto muito. É, depois eu tenho também rosinha. Na verdade, eu quero comprar um grande rosa. Assim que eu me encontrar com a dona crioula, com a Michelle, ou com o seu crioulo, o marido dela, eu vou acabar comprando outros. Eu sempre tô comprando. É, tem um que ele é diferente de todos, ó. Esse aqui, da Nefertiti. Olha que lindo, gente, esse aqui. Esse aqui, quando eu vi no site, eu fiquei doida pra comprar. Quando eu fui comprar, tava esgotado. E eu achei que não fosse ter mais. Aí, eu fui num encontrinho e eu acabei achando. E eu comprei. É bafo esse aqui. Ó. Ele é preto com dourado. Pra ver? Ó. Se considerem minha unha, hein, pessoal. Hum. Será que eu não tô esquecendo nenhum? Tem esse aqui também, ó. É o continente africano também. Só que, tá vendo? Ele é com desenho. Esse eu não vou colocar. Esse daqui, da verdade, nem é meu. É da minha filha. Mas a gente reveza ou, às vezes, eu uso. É... Quem me acompanha nas redes sociais vai ver que, ultimamente, eu tenho usado bastante esse daqui. Eu, assim, gosto muito de azul, de vermelho, de amarelo. Pra tá usando com brinco, eu acho que valoriza bastante. Ele é muito bonito esse aqui, gente. Caiu no chão, depois eu pego. E tenho também esse daqui, que é o Sankofa. O Sankofa, ele é um pássaro. Também tem simbologia. Ele representa o presente e o futuro. É um pássaro. Depois eu vou deixar direitinho pra vocês. Ó, o que significa. E ó como que ele é bafo, gente. Azul. Vocês perceberam que eu gosto de azul, né? Azul. É muito lindo esse brinco. São leves, não são pesados, não dão alergia. Eu acho que é um preço acessível. É um trabalho feito manualmente. Trabalho de empoderamento da mulher mesmo. Principalmente da mulher negra. Você coloca um brinco desse aqui. Não tem como você não se sentir empoderada. Esse também é o Sankofa, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Pra vocês verem de pertinho. O trabalho que é. Ó. Ele é fundo preto. Ele é o fundo preto. Tá vendo? Ele é doradinho. Como esse aqui. É... Eu acho que não tem como ser tão discreto, tão básico. É isso que eu vim falar aqui pra vocês. Mostrar meus brincos. Brincos que eu amo. Que eu adoro. Que eu não vivo sem os todo dia. Tô tomando mais cuidado pra não perder. E eu vou deixar aqui embaixo todos os dados que você pode comprar da Boutique de Criouca. Eles também tem um canal aqui no YouTube. E a dona Criouca ensina a fazer uma ração de turbante. Então é um canal bem legal pra você estar conhecendo. E conhecer os produtos que tem lá no site. Tem algumas coisas que não tem fotinho lá no site. Mas, gente, quando vai em feirinha que tem, você pode estar comprando. É... Muito amor. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que seja em breve. Fique com o Deus de vocês. Namastê. E tudo mais. Até logo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.